Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Rock Farias Imobiliária e hoje vou ter o prazer de apresentar esse excelente apartamento. Um belíssimo apartamento que acabou de ficar disponível. Vamos lá? Esse é um apartamento original de três dormitórios. O proprietário retirou ali o terceiro dormitório e fez sala estendida. Aparecei no sala de jantar e aqui a sala de TV. O piso ficou num piso laminado, um tom bem claro, muito bonito, fez um contraste bem legal aqui. Tem bastante iluminação e é muito bem arejado esse apartamento. Parte de iluminação, também um detalhe à parte aqui, tudo com gesso, acabamento bem impecável. Tudo de muito bom gosto. Aqui na sacada, ele fica bem de frente para essa praça, então essa é a vista permanente que você e sua família vão ter. Inclusive essa sacada está envidraçada e com as persianas. Isso é bem legal e traz bastante privacidade. Aqui a sala de jantar, um corredor. Esse apartamento, ele está dois dormitórios e uma suíte. O banheiro ali eu já vou apresentar e cozinha. Aqui, vista de outro ângulo, a sala. Uma sala muito bonita, bem clean, bem diferente aqui. Aqui tem esse mosaico aqui que foi feito. A luz acesa aqui à noite deve fazer um efeito bem legal com sombras. Algo bem diferente aqui. Aqui a porta da cozinha. Algo bem bacana, que ela é de embutir aqui. Então isso faz um espaço a mais. A cozinha toda com armários planejados, tanto nessa parte de cima e inferior. Espaço da geladeira. Inclusive aqui deste outro lado também, armários na parte de cima. Aqui a visão da cozinha. Tem toda essa integração e todas as janelas praticamente você tem verde. Isso traz um aconchego bem legal. Uma coisa bem bacana também, o aquecimento dos chuveiros é feito todo de forma a gás. Então é um banho bem agradável aqui. Aqui, outro ângulo da cozinha. Uma cozinha bem bonita. Você vê que tem bastante iluminação. Aqui é o sol da tarde que está pegando no apartamento. Então é um apartamento bem aleijado e bem ventilado. Aqui, saindo da cozinha. Essa é a vista da sala. Vamos andar aqui para o corredor. O banheiro do corredor. Um acabamento também todo diferenciado, cerâmica. Muito bonita a parte do box planejado. Inclusive até a iluminação segue mesmo para a dão da sala. Parte de gabinete. Aqui em frente a gente tem a suíte. Aqui a cama. A parte do armário. Um armário com espelho planejado. Ficou muito bacana. Aqui o banheiro da suíte. Com box. E segue o mesmo acabamento do outro corredor. Inclusive a parte de iluminação também. Aqui é o quarto. E o outro ângulo aqui. Muito bonito tudo aqui por sinal. Aqui indo para o segundo dormitório. O proprietário fez um escritório. Um espaço bem bacana aqui. Bem aproveitado. A parte de iluminação segue também o mesmo acabamento. Bem diferenciado. E aqui o espaço interno. Dá para ter uma noção. Um sofá. Um espaço na mesinha. Bom pessoal. Esse foi mais um imóvel que tive o prazer em apresentar para vocês. Qualquer dúvida. Os links vão estar na descrição. E será um prazer em atendê-los. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.